Olá, boa tarde. Hoje é quinta, dia 7 de dezembro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Natalho. Vamos aos destaques. Força-tarefa da Prefeitura conclui reparos emergenciais na Rondon Pacheco. Conheça a nova cartilha sobre LGPD dos servidores municipais. E ainda, Busão Social segue no assentamento Tangará. É hora de ficar bem informado com a rádio Nossa Cidade. Vem com a gente. Em menos de 24 horas após o temporal registrado na cidade, a força-tarefa montada pela Prefeitura de Uberlândia conseguiu garantir a limpeza e os reparos emergenciais da avenida Rondon Pacheco. Na tarde de ontem, a Rondon já estava totalmente liberada para trânsito. Ainda na noite de terça-feira, dia 5, equipes foram às ruas, atuando em diversas frentes para recuperar os danos causados pela precipitação, que chegou a 85 milímetros em pouco mais de uma hora. A chuva foi acompanhada de ventos de quase 50 km por hora, conforme dados das estações meteorológicas distribuídas pelo município e coletadas pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Um dos protocolos seguidos pela Prefeitura de Uberlândia quando há risco de fortes chuvas é a emissão de alertas de atenção, que são publicados em todos os seus canais de comunicação, Portal da Prefeitura, Facebook, Instagram, X, Kuai, Telegram, Treads e TikTok. O alerta amarelo é emitido quando há risco de chuva de moderada a forte, podendo ser acompanhada por ventos. O laranja alerta para risco alto de chuvas intensas, com possibilidade de granizo e alagamentos em pontos críticos. Já o vermelho indica risco muito alto de chuvas intensas e alagamentos. Paralelamente, sinalizações luminosas são ligadas em toda a extensão da Avenida Rondão Pacheco, conforme aumenta-se a probabilidade de alagamento da via, que é listada no Plano de Emergência Pluviométrica, o PEP, como um dos pontos críticos da cidade. O PEP é um documento público elaborado pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, em parceria com outros órgãos da Prefeitura e de Segurança, com informações sobre as políticas municipais de prevenção às chuvas e orientações precisas à população. O plano também está disponível para leitura e download no portal da Prefeitura. Não deixe de conhecer. A Prefeitura lança nova cartilha sobre LGPD dos servidores municipais. Para reforçar as boas práticas na gestão pública e ampliar a segurança de dados da população, a Prefeitura de Uberlândia lançou uma nova cartilha da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, voltada para a conduta dos servidores municipais. O lançamento foi feito pela Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, na tarde de ontem, no Centro Administrativo Municipal. A apresentação marcou o terceiro dia de atividade da Semana de Governança Pública. A nova cartilha está disponível no portal da Prefeitura e foi formulada para ser um guia que norteia as ações dos servidores ao apresentar 30 condutas relacionadas à proteção e segurança de dados pessoais. Vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem giro de notícias. Mais uma boa notícia para a saúde de Uberlândia. A ampliação do Hospital Municipal está quase pronta. Esta é a nova área de obstetrícia para a realização de partos. A ala da família já está pronta. Os equipamentos já foram comprados e o novo tomógrafo será instalado. E aqui na Wild Resort, as obras de reforma e ampliação também avançam, com duas enfermarias e outras melhorias concluídas. A Prefeitura de Uberlândia alerta à população que o Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro não faz contatos com familiares dos pacientes, solicitando qualquer tipo de pagamento por consultas ou exames realizados na unidade. Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a Ouvidoria da Saúde, que é um canal direto da comunidade. O órgão registra, orienta, encaminha ao setor responsável, acompanha e dá retorno da demanda ao usuário. O atendimento da Ouvidoria ocorre das 7 da manhã às 17 horas, pelos telefones 0800 940 1480, 343256 3800 ou 136, de forma presencial na Avenida Ortizio Borges, 196, Bairro Santa Mônica, Sala 103, 1º Piso, ou pelo e-mail ouvisaude.ruberlandia.mg.gov.br. Até esta sexta-feira, dia 8, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social leva os serviços disponibilizados pelo Busão Social aos moradores do assentamento Tangará. Nesta semana, o ônibus fica estacionado no quilômetro 33 da MGC 497, das 8h30 da manhã às 13h. Para ser atendido, não é necessário realizar agendamento. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Edição Daniela Aires, tradução em libras Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, Secretário Municipal de Governo e Comunicação Marco Túlio de Castro Caliman. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.